Gente, o melhor jeito, bata seu chantilly até ele grudar no globo, aquele ponto poroso, não é o de virar manteiga. Bate ele até grudar no globo, tanto chantilly quanto chantilly, ok? Depois você vai corrigir o ponto, tá? Como corrigir o ponto? Leite condensado, chantilly líquido gelado, até ele ficar bem lisinho, tá? Mexe lá com delicadeza. Faz e me conta aí que você vai ter o ponto perfeito do seu chantilly sempre, mesmo que passe do ponto, que não fique do jeito que você quer, tá? Sempre assim, eu procuro passar do ponto pra depois voltar e ficar lisinho. Cores fortes, sem amargar e sem sabor nenhum residual. Primeira dica, corante de qualidade. Eu indico corante gel iceberg que tem na casa das confeiteiras, tá? Maravilhoso. Segunda dica, pra não amargar, leite condensado, a partir do momento que você hidrata o seu chantilly ou chantilly com leite condensado, automaticamente ele corta qualquer amargor do seu corante. Terceira dica, e não menos importante, faça um fundo, ok? Vou tingir de vermelho. Coloca um fundo amarelo, você vai economizar o seu vermelho e você vai evitar utilizar muito corante. Existem inúmeros pontos para um chantilly lisinho. O primeiro deles, né, é o batimento. Segundo, é a hidratação. Terceiro, então, uma bailarina, tá? Com um rolamento bom. Olha esse aqui, ó, rapidinho, tá? E outro ponto importantíssimo são espátulas de qualidade, que eu indico da Janice Marinho. Vou deixar o site pra vocês aí e vocês ganham desconto colocando meu cupom de desconto diretamente no site lá e são maravilhosas. Mais um ponto. Ângulo de 45 graus na hora de decorar o seu bolo. Ângulo de 45 graus, tá bom? Pra o seu bolo não ficar assim e nem assim. Mãozinha encaixada na cintura, mãozinha retinha, alisa o seu bolo e tudo dará certo. Vai ficar perfeito. Posta aí que eu quero ver, hein? Posta aí que eu quero ver, hein?